FIFA 17 Como é que pessoal? Eu sou o Sacky Dragons do terceiro episódio de FIFA 17. Agora sim. Espero que não hajam problemas com gravações e afins. E vamos para as vossas dicas, as vossas ideias. E vamos ver se resulta. E depois vamos fazer o jogo da primeira jornada contra a Oroca. Pode ser? Pode! Pagá, sim, ok. Ora bem, temos aqui muitas mensagens de propostas, aceites e não sei o quê. E aqui está aquela cena que eu tinha dito do encontro abandonado, como podem ver eu não estava a mentir, é que eu pensava que depois conseguia fazer novamente porque não estava a gravar e não consegui fazer novamente, porque não estava a gravar. Então, pronto, lixei-me. Então agora, propostas da transferência, a média e a parcela, obviamente que se calhar vamos aceitar, mas peraí deixa eu uma coisa, vamos aceitar isto obviamente pelo Rafa, vamos, 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 vamos. Mas acima pelo Rafa, não era com o titular a chave, pelo Rafa não era com o racial ai para eles, não tenho a certeza. Raul Jiménez, ui acima o posto pelo Raul Jiménez, mas não pode ser, não, vamos rejeitar, porque já vamos ter o, vamos adiar, vamos adiar, não quero tomar uma decisão já. E vamos fazer aqui, o pessoal realmente estava a dizer que para eu vender, não era o mostil do jogador, é verdade, como o Luiz disse, não era o mostil do jogador. Mas o David também disse para tentar fazer uma contra-proposta de 30 milhões, eu tenho um momento que eles depois rejeitem, por isso vou fazer uma contra-proposta de 25 milhões, é só mais 5 milhões, vamos ver se eles aceitam. Agora, eu não me lembro, eu tenho aqui confirmar, porque eu não me lembro se na proposta pelo Rafa se metiu o carcel, então vamos aqui negociar, vamos aceitar, eu acho que não, eu acho que não, Ah, eu vou dar a ver se eu não faço porcaria, eu fiz a hora, por a paciência, é que são 7 milhões e meio, por um que já nem está no Benfica, e vai nos dar jeito. Este já está a adiar, e o Mitro também já está feito, aqui é do que o jogador espera, vamos já propor o contrato, já está, submetendo proposta, acho que era pelo Neves, e o Neves vale a pena, sinceramente, vou cancelar a do Ruba de Neves, acho que pelo Ruba de Neves é que era, é que era, é que não vale a pena, não vou oferecer nada. Ok, o Issy disse muito bem, não era o meu estilo de jogador, e depois disse por contratar o Kozielo para o meio, que podia jogar em 4x3 ou 4x4x2 com o Remenis e o Jonas, que ainda tinham Guedes os ouvidos, e infelizmente, pelos vistos, não temos o Zé Golds, ainda, tal como não temos o Rafa, mas pronto. E depois ele deu ali alguns, mas esse Ian acho que também tinha procurado, aí está, na gravação que não foi gravada, e eu não encontrei ninguém com esse nome, talvez agora já tenham dado o nome correto. 27 Kozielo, 20 aninhos, é do Nice, pedir, oi, abordado, ah já foi abordado, ok, já foi abordado por mim pessoal, se calhar não dá para o contratar. Avançados, talvez procurou os avançados, quer deixar o Ian acho, está bem, do City, se calhar um empréstimozinho, se calhar nós com um jeitinho conseguimos um empréstimozinho. Mas não tenho, meu, não tenho, meu, ele tem 60 mil, meu, a não ser, pera, vamos aqui ao orçamento. Vamos tentar meter assim, o Ian acho, e fazer a proposta de empréstimo, ao Manchester City. Submeter, ok, nice. Se ele viesse era fixo, vinha por empréstimo. Temos também o Sanabria, pensei que assim já tinha visto, vamos também, vamos tentar pedir por empréstimo, porque não, tentar pedir por empréstimo numa época, com um valor futuro de... 10 milhões, bom valor futuro de 10 milhões, ok, de novo aninhos, da Udinese, não vale a pena, porque pronto, está emprestado à Udinese. O Werner, se estiver no Estugarda, vamos ver, o Werner, será Tim Werner, que está no Leipzig, se calhar emprestado. Ok, chegou recentemente ao Estugarda, ele não veio para a nossa equipa. Alessa na Play-A. Tunice, mais um Tunice, meu. Vamos inquirir acerca de Play-A, vamos ver o que é que eles dizem-nos acerca de Play-A, antes de avançarmos já para a contratação. Comprou-me o Marega, o Vardy, ou o Fakas, estás a mandar o Vardy, mas eu não te achas quanta é que se... Ou o Morata, ou o Fakas, eu digo, não digam gajos que custem 30, ou 40, ou 50 milhões, se tu diz-me o Vardy e o Morata, meu. E o Guerreiro do Dortmund. Ai, ai, Fakas, ai, ai. E o David Pereira, além de ter dito que eu te fazer a contra-proposta, Lá a fonte, a guarda-redes, e pá, mas não vale a pena estar a gastar a guarda-redes de dinheiro. Porque, repara, como eu disse, se eu já vou fazer só uma, no Benfica, de uma ou duas épocas máximo. Não vale a pena estar a apostar a guarda-redes contra os tempos dos bom guarda-redes. Se quiseres usar só o Jonas, aponta-te-a-te-lança, mas eu também era o que eu estava a pensar, por acaso. Antes de até o Izzy dizer e tu dizeres, estava a pensar usar só o Jonas, com dois extremos. Se o Rafa vier mais um à direita, ou o Pizzi à direita, ou whatever, com um médio defensivo, que era o Féjia e dois médios centro. Era a minha ideia. Bem, e vamos avançar, então, assim. Vamos avançar assim, vamos ver como é que isto corre. Jogador vendido, ok, o Carcela já foi. Olha o Dahoud, foi abordado. Usa o Dahoud Air aqui. Olha aqui, valor, estão a ver os valores? Eu tentei, repara, eu tentei mesmo. Eu juro que tentei. Este aqui, supostamente, não está para vir. Onde é que está o Dahoud? É do centro, 26 milhões. Eles aceitaram 18. Vamos tentar os 18 milhões e meio, porque não, ou menos. Vamos tentar menos, vamos tentar 15. Só para ver se eles aceitam. Vamos tentar dar os 15 milhões. 17 milhões e meio, caraças. Isto é muito, meu. Vamos tentar 12 milhões e meio. Vamos tentar, não perdemos nada em tentar. Nós aceitamos a proposta, por volta de cima, não aceitamos esta proposta. Não temos de emprestar o Sanabria neste momento. E 10 milhões, aceitam? Vamos ver se aceitam 10 milhões. Olha, aceitaram uma proposta de Wolfsburg. Isso, mas já está certo. Proposta de transferência pelo Rui Fonte. Ok. Mais uns gits. Aceitam, 4 milhões. Isto é, entre aspas, lixo. Aqui no Benfica. Aqui. Eu quito. Pessoal. Conta a proposta. Eu não quero saber. Eu vou cometer uma loucura, pessoal. Raul Jiménez. Eu não quero saber. Raul Jiménez. Eu não quero saber. Isto aqui está. É loucura competida. Loucura competida. Vendemos os nossos 3 avançados. Chegou-te ofendido. Mitroglo foi passando por 25 milhões. Olha, ofereceram... Ok. Ok, ok. Espera. Ofereceram menos uns milhõezitos. Eu aceito. Eu vou aceitar. Então vão dar 23 milhões e meio. Adeus, Raul Jiménez. E porquê que eu estou vendo o Raul Jiménez? Mas eu não gosto do jogador no FIFA. Não curto jogar com ele. Analisamos a proposta. E olha, aceitaram. Fiz. Vamos adiar aqui o Rubando Neves. Fiz. Aceitaram a proposta pelo... Pelo... E essa coisa. E já temos um avançado. Rafa. Se conseguimos agora o Rafa. Podemos ir apostar. É mais um avançado. Ou no médio. Proposta inaceitável. Proposta usada pelo Daoud. Inaceitável pelo Plea. Mas quero um valor de 17 milhões. E se eu der 15 milhões. Aceitam? Aceitam os 15 milhões? Rejeitados? E tu? Não me podem aceitar? Rejeitado. Oh! Rejeitaram! Ah! Fodeu. Ok. Vamos tentar oferecer 19 milhões. Eu parecia que o Carcela estava na merda do Rafa. Mas pronto. Whatever. Jogador vendido. Ah... Releveu Minés. 23 milhões. Aceitam uma proposta de 7 milhões. Tentas ir... Uh! E 7 milhões? 7 milhões? Até eu te comprava essa merda. Porque aí estava a oferecer muito mais. Por isso é que eu não estava a querer. Por 7 milhões até eu compro o Roba Neves. E aí! Temos boé da quita, pessoal. Temos boé da quita. Nós com um jeitinho montamos aqui uma equipa bonita. Proposta inaceitável. 35 milhões. Tu estás maluco. Tu estás é maluco. Tem que ver. Se eu não te vou dar... Uh... 35 milhões. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum jogador que eu te posso mandar. Posso dar o Pelé. E... E 19 milhões. Vamos dar a ver se aceitam. Isso era o Pelé. Eles aceitarem. Aceitaram pelo Pelé. Pelo Pelé aceitaram. Vamos então. Dar aqui. 54 mil bônus de golo. O titular importante. O titular importante. Vamos dar assim. Mas eu não quero este. Não é a minha... A minha cena... Um alvo. Para que o Anhel de golé é máquina. Este aqui eu era capaz de dar 20 milhões por ele. Vamos depois fazer uma coisa para contratá-lo. Vamos dar 20 milhões. Vamos ver se eu aceito uns 20 milhões. 7 milhões. 27 fazia 40 e tal milhões. Mas espera aí. Vamos ver aqui mais algum. Para o caso deste não querer vir. Pá. O Sanabria. Pronto. O gajo faz aqui uma proposta de comprar pelo Sanabria. Vamos tentar dar os 15 milhões. A ver se eles aceitam. Parece-me bem ou não? Aqui o nosso Bernardinho. Mas pá. Não precisamos dele. Sinceramente. Era só mais por descargo de consciência. Nós o íamos buscar. Proposta não aceitável. A sério. Eu dou... Pá. 24 milhões pelo Rafa. Vai bora. Já está a custar mais do que custou na vida real. Curto. É grande da lata. Seado. Que chegue. Se eu faz o congelo. Congelo. Os 8 milhões também. Isto não está... Não está muito bem. Não... Não estamos a ter sorte. Não estamos a ter sorte. Ok. Aceite. Ok. Legações terminadas. Ah é? A sério? Foi para o Atalanta. Não faz mal. É menos um cancro. Vamos adiar. Vamos adiar aqui o... Já sabemos que o player quer. Mas vamos ver se conseguimos um dos outros. A ver se conseguimos um dos outros. A ver se o player. Número sabemos que ao menos... Proposta aceit. Nice. Vamos lá ver se o Correa quer vir. 54 mil. Ah... Vou tentar dar os 64. 4 anos. Titulo à chave. Isto aqui. O Ángel Correa. Já não precisávamos contratar mais nenhum avançado. Vamos com o Ángel Correa. Com o Jonas. E com o Indy. E abaixo. Para avançados. Nem quer saber. Proposta aceita. Ok. Nice. Vamos te dar... 38 milhões. Titulo à chave. 3 anos. Tá bom. Bora. Tá a andar. Espetáculo. Posto inaceitável pelo Coziel. Opa. Se dá 20 milhões. Deixa eu ver. Se tem aqui mais alguma coisa que eu te possa mandar. Acho que não. Acho que o resto já é tudo para ficar. Já não posso. Não posso. Eu dou mal nenhum jogador. Só mesmo. Guito. 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 Proposta de contrato. Aceite. Nice. 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 Aceita a proposta. Tu vens. Não vens. Tu vens. Não vens. Tu vens. Não vens. Bebe. Bebe. Vais ficar cá. A diário. Só falta. O fucking. Arrel Correia. Aceitou. Nice. Sim. Espetáculo. Acho que ficámos com o Rafa e com o Arrel. Nova conta de vocês. Rafa e Arrel Correia. Oh yeah baby. Curtam esta time fantástica. Ah pois é. Olha aqui. Olha aqui. Querem ver. Rafa. Ah pois é. Ah pois é. Rafa. Agora vamos por aqui. Não sei. Temos por aqui o Horta. Aqui. Pise e da direita. Rafa à esquerda. Ineachi Jonas. Ou Ineachi Correa. Com o Feja. Linda Love. Ah pois é. Que equipa bonita. Ai não. Curte. Ainda temos aqui. O Jovich. Temos aqui. O Zivkovic. Temos aqui. Temos aqui. Uma equipa. Uma equipa zorra. A menos. Ai eu vou tentar o Bernardo. Vou te comprar. Vamos então dar. Ops. Os 18 milhões. E o Samaris. Os Samaris. Iam. Vamos dar os 18 milhões. Os Samaris. Eu nem podia dar o Luizão. O quanto é que vale o Luizão? A Luizão já está a cota? Não. Só dá o 1 milhão nem vale a pena. O Samaris vale 9 milhões e meio. Aquilo já. Já dava quase os 30. Agora. Também posso tentar. Este aqui já não vem. Já foi. Os porcos. Vamos tentar também. Vamos fazer uma coisa. Para o Tillman's. Ops. 18 milhões. E o Samaris. Para o que ele aceitar. Aceita. Basicamente é isso. Não é? Ok. Proposta. Aceito pelo Cosiello. Pera. A proposta foi aceita pelo Cosiello. Por isso vamos oferecer aqui. 40 mil. Se não interessa. Titular importante. Se calhar o Cosiello. Já. Nem precisávamos do Tillman's. Porque o Wizzy disse o Cosiello. É o Cosiello que vai ter que ficar. Se ele aceitar vir. Por isso é inaceitável. Claro. É inaceitável. Eles nunca iriam aceitar. Assim não temos que vender o Samaris. E fica para substituto. Mas aceitaram pelo Tillman's. 18 milhões. Isto já. Já me faz pensar. Isto já me faz pensar. Tillman's ou Cosiello. Eu acho que é o Tillman's. Tillman's é aquela base. Agora esta vou ter que ser. Eu vou decidir. Porque pronto. Não é? O contrato aceito. Cosiello. Não. Eu vou. Eu vou. Eu curto. Eu queria Tillman's. Mas assim ficamos com o Samaris. Eu vou acreditar. Na palavra. Do. Do Wizzy. E vamos contratar o Cosiello. Pronto. Temos aqui o nosso médio. Temos o nosso plantel. Fechado. A não ser agora. Para empréstimos. O que é isso vais fazer. Vamos aqui vender os jogadores. Ok. Ordenar. Pelo. 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 Pelo posição. E vamos aqui então. Vamos. Isto aqui já está emprestado. Isto aqui não. Isto aqui já está emprestado. O ar da fica. Obviamente. Isto aqui está emprestado para nós. Mas também. Que saliste. Isto aqui já está emprestado para empréstimo. De uma época. Vou listar também. Isto aqui já está emprestado para empréstimo. Também. Pronto. E. Os ouvidos também está emprestado para empréstimo. Pronto. Agora se eles quiserem. Querem. Se não querem. Não querem. Ok. A proposta de empréstimo. Pelo Servi. Vamos aceitar. Senão ele vai ficar no banco boi ou não. Não vai ficar no banco boi a tempo. Mas vamos aceitar o Servi. Vamos aceitar. Vamos apostar aqui o Servi. Tem que ser. Mas tem que ser. Vocês estão fucking prontos. Para o início da época. Até só apostar nos pulos. Desculpa lá que é aqui. Tu andas num cancro. Também. Vamos aqui por os ifco e o guedes. Ok. Isto é só juventude da nossa equipe. Bora lá. Ok. Primeira jornada. Liga Portuguesa. Estádio da Luz. Benfica. Aroca. Estreia do jogador. Rafa. Estreia pelo Benfica. Ah pois é. Aqui está o grande Jonas. Bora. Vamos lá. Oi. Não. Está cá. Oi. Não. Está cá. Oi. Não. Caralho. Não posso ir à cama. Aroca tem uma boa equipa. Temos de ter calma. Temos de ter calma. Temos de ter calminha. Ei. Qual é que acham os arolhos? Já a criarem perigo. Não. Horda. Calma. Tenha calma. Eu sei que é a tua estreia pelo Benfica. Mas vá. Nós confiamos em ti. Mas é só jogar para trás e para os lados. Escolha. Vão ficar com 60 posse de bola assim. No estado da luz. Mas pronto. Não há de ser nada. Vai PZ. Para lá em cima. Grande passe. Grande passe para o Rafa. Vai se tirar a marcar. 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 Meu Deus. Meu Deus. Aquele remato foi quase tão mau como a mão de cabelo. Bora. Ganha. Ganha. Quero ver se... Agora tive medo. Agora tive medo. Bora. Fui. Bom passo. Já fiz a genera. Qual é que está a carrofeja para... Não faço isso. É falta. Ui. 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 Ai Santo Ederson. O Benfica é andando a dormir. O Benfica entrou a dormir na Liga Nós. É a única coisa que eu posso dizer. Ai. Tira. Ai meu Deus. Meu Deus. Bora lá. Concentrem-se pá. Concentrem-se. Agora tira. Vem. Bora. Isso. Estás a pedir a bola. Quer ver o que vais fazer Jonas? Vem. Vem. Grande passe para o PZ. Pode ser um ondo. Co-o. Grande passe. Grande jogada. Sim senhora. Sim senhora. Porra. Grande passe do Jonas. Grande domínio do PZ. E arremate de pé esquerdo. Golo lindo. Agora sim. Agora sim o Benfica a mostrar o que é que sabe. E vai Jonas. E vai Jonas. Bem. Dá para salvio. Dá para salvio. Faz um remato salvio. A defesa espetacular. Ui. Ui. Ainda está a bola com o PZ. PZ está com a bola. O que vai fazer? Vai à linha. Vai centrar. Canto. O que? Vai lá. Vai lá. Não deixes. Ui. Varreu. Que nhanhanha. Varreu completamente. E é um amarelo bem dado obviamente. All in love. Nem sei para que é que estás a. Para que é que estás aí a refilar. Ui. Vai vai vai. Arroca o ataque. Bora. Vai PZ. Ah PZ. Come on. What the fuck. Que tanto tempo? Olha. Olha. Ai. Que ainda corta o jar dele. Segundo árbitro. Ai. Ai. Estamos a ser roubados. Estamos. Ai. Estamos a ser roubados. Estamos. Vamos entrar com a mesma. equipa na segunda parte. Mas alguns jogadores. Claramente. Não estão. Não estão a jogar. Vão em campo. O Salvio está a dormir. Para começar. O Jonas. Só se viu. Na assistência. Bem jogado. Ixi. Come on. Essa era tua. Venha. Ah. Come on. Horta. Essa era tua. Venha. Vem. Vem. Contra-ataque. Vem. Ah. Caraca. Esses passos. Pá. Tem que acertar os passos. Ih. Que sorte. Calma. Calma. Ui. Ui. Perigoso. Perigoso. Acerta o Ederson. O que fala é que eles são mesmo. Taralhocos. Olha. Ainda acendeu o Ederson. Temos de fazer aqui alterações. Temos de fazer aqui alterações. Vamos aproveitar agora. O Ederson tem a bola. Vamos dar aqui oportunidade ao Kozielo. Já para começar. Vamos meter o Correa. Pá. E Guedes. Obviamente Zivkovic. Vamos meter o Guedes. Guedes aqui no lugar do salvo. Vamos ver como é que isto corre. Bora lá. Uma tripla substituição. É porque senão ainda mamamos golo. Só assim naquela. Ué. Ederson. Ok. É para as substituições. Está tudo contra lá. Tem campo. Por que é que eu estou a puxar para lá? Ui. Lá o Gonzalez. Ele vai puxar. O Gonzalez quer puxar. Mas ainda vamos deixar. Após não. Jardel. São dois. Ganha. Ganha. Não vamos mamar a gola assim. Por amor de Deus. Ganha. Correa. Ganha. Bem. Bem. Estão na frente. Bem. Vai Rafa. Vai Rafa. Rafa. Já ditaste mais. Mas. Não tocou na bola. Segura o árbitro. Por amor de Deus. Este árbitro. Come on. É mesmo zero. Não. Nossa. Bem. Bem Jardel. Está na frente. Isso. Vai Guedes. Vai Guedes. Sai da frente Guedes. Está aqui atrás. Correa. Ui. O Correa não conseguiu virar. Bem jogado. Bom contra-ataque. Bom corte do Jardel. Sim senhor. Estou a gostar. Agora sim. Estes passos. Estes passos. Ganha. Ui. Bem Rafa. Ih como é que ele fica com a bola. Ainda bem. Bem Rafa. Oh what the hell jogo. Oh. Isto já são os da FIFA. Não reconheceu que ele estava com a bola. Estava ali ao lado. Olha. Ui. Não enganei-me pessoal. Estou sempre aqui a carregar no x. Ui. Deves ter cuidado. Acho que o tratáque é perigoso. Ui. E ainda corte. Bora. Não. Não. Essa é nossa. Sem medo nenhum. Claramente. Sem medo. Calma. Não. Não. Não me lixem. Não me lixem. Meu Deus. Chegais a trocar a bola? Carazes. Ai. 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 Tenho cuidado com isso. Bem Jardel. Bora. Bora. Bem. Vai. Bem. Vai. 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 Correia. Não vai. Cada vez foi mais rápido. Estamos quase a ganhar pessoal. Não me lixem. Bem. 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 Um. Ah. Isto ia ser nossa. Correia. Vai. Vai. Tanto tempo. Que corte-se. Que corte-se. Ah. Yes. Yes. Não me merecemos. Não quer saber. Não jogámos nada. Não quer saber. Ganhámos um zero. Não sofremos golo. Com uma caga do caraças. Mas é o que interessa. É que ganhámos a jogar bem ou mal. Estamos lá em cima. Três pontos. Três rapazes. Quero ver. Eu e três. Sobe também. Bem pessoal. Espero que tenham gostado. Agora é só jogar. Agora sempre andar ali nos games. Por isso pessoal. Dêem aquele mega like. Subscrevam ao canal. E partirem. É muito importante vocês partilharem. Por isso. Fui. E partirem.